Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do BlackVille BV9000 Pro, então bora para o vídeo. O BV9000 Pro é fabricado pela BlackVille e roda o Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 31 de dezembro de 2017, o link da pré-venda está na descrição e no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 5, o PPI-E282. Seu processador é o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.6 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Amari T880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Omnivision e a frontal pela Sony. A traseira possui 13 MP com uma auxiliar de 5 e a frontal 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 FPS. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Sua memória interna, 128 GB expansível até 128 GB por meio de cartão SD. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida ou você usa dois chips ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1 e ele possui o sistema de comunicação NFC. O Wi-Fi é o BGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.180 mAh, fabricada pela Bach com uma entrada de energia que vai até 12V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, prata e ouro, com a certificação IP68 que atesta que ele aprova d'água e poeira e um peso de 253 gramas. Começando pelo preço, ele está sendo encontrado por R$ 1.071 nos links da descrição e do primeiro comentário. E começando pelos prós, o primeiro seria a resistência. A proteção da tela juntamente com a carapaça de pó de carbonato que envolve ele e as partes de metal, dão uma bela resistência celular, principalmente na hora que ele cair e vai absorver bem o impacto. O NFC também, que pra quem conhece, é aquela tecnologia que substitui os cartões, por exemplo, cartão de ônibus que você aproxima da catraca e ele libera pra você passar. É a mesma tecnologia empregada nesse celular, então você consegue substituir seus cartões pelo celular. 6 GB de RAM juntamente com o processador vai te dar uma ótima usabilidade e vale lembrar que o Edge P25 é um ótimo processador para jogos. Então, você que gosta de jogar no celular, é uma boa pedida esse celular também. O único contra que não é tão contra assim, eu já explico o porquê, é que ele não tem entrada de fone de ouvido P2. Ele possui um fone de ouvido Type-C que vem na caixa e também vem um adaptador pra você poder usar o Type-C, entre o Type-C e sai uma conexão P2 pra você poder usar fones tradicionais. Mas caso você queira outro tipo de fone, eu vou deixar aqui na descrição junto com os links desse celular, alguns fones de ouvido Bluetooth pra você dar uma olhada, que são bem melhores do que usar fone com fio porque aí fica prendendo a roupa, enfim. Dá uma olhada, eu vou deixar junto com o link do celular. Mas me diz aí, você compraria esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele vai estar na descrição e no primeiro comentário, juntamente com as opções que eu vou deixar de fone de ouvido Bluetooth pra você dar uma olhada. Então, foi isso. Se você curtiu o preview do Blackview BV9000 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link vai estar na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.